Nas duas rodas motrizes mantinha-se o domínio de Vitor Lopes e José Janela. E é a partida na classificativa de Paredes de Cora. Uma classificativa que no Rally de Portugal se corre com o nome de Ponte de Lima Este e em sentido contrário. Por dentro podemos ver como Vitor Lopes aproveita tudo o que tem para aproveitar na estrada, tirando assim o máximo rendimento possível deste Citroën Saxo Kit Car. Recordemos que é um carro com apenas duas rodas motrizes e apenas também com 1600 centímetros cúbicos e sem turbo no motor. Uma potência da ordem dos 200 cavalos, um carro que se mostra bastante ágil, mas é um carro feito principalmente para o asfalto e na terra. E principalmente com a dureza dos troços que estavam aqui nesta zona de Ponte de Lima, nem tudo era fácil ao volante deste saco, embora por vezes parecesse. Manuel Rolo e Luís Ramalho, uma equipa que se manteve com regularidade no grupo dos 10 da frente. Estamos com a segunda equipa açoriana, Gustavo Loro e Tiago Azevedo, que também não chegariam ao fim devido de nenhuma avaria mecânica na oitava prova especial da classificação. José Pedro Fontes, Nuno Rodrigues da Silva, completarem mais alguns quilómetros de rally. E José Pedro Fontes poder assim continuar na adaptação aos pisos de terra, que o vão acompanhar ao longo dos próximos rallies. E é claro, no rally de Portugal, a prova mais importante do campeonato nacional, aquela que dá mais pontos. Recordamos que este ano todos os pontos conquistados são importantes em termos de campeonato. E como tal, todas as provas são muito importantes. O Fiat Ponto Kit Car é também um carro de duas rodas motrizes e 1.600 centímetros cúbicos, tal como o Citroën Saxo Kit Car. São estes os carros que disputam a Fórmula 2, ou seja, o agrupamento de duas rodas motrizes. A Drusil Lopes e Luís Lisboa continuavam alheios a problemas e continuavam rápidos, como sempre. Aliás, pelas imagens, podemos bem avaliar do andamento impresso por a Drusil Lopes e Luís Lisboa, que, nesta altura, o seu maior problema era manterem-se atentos e rápidos, e não cometerem erros, pois, na vitória, só muito dificilmente lhes poderia escapar das mãos. Só com um problema mecânico, uma desistência, é que estes homens, Miguel Campos e Carlos Magalhães, poderiam ficar um pouco mais à frente. Vítor Pascoal e Duarte Costa subiram mais uma posição, já com o rally quase no fim. Chegavam assim até ao mais baixo do pódio, segundo a posição do agrupamento de produção. Isto depois de Pedro Dias da Silva e Mário Castro terem partido o motor do Mitsubishi Carisma GT Evolução 6.5. A fase final da prova não era nada fácil para esta equipa. Primeiro, depois, o motor acabaria por ceder, mesmo sobre a chegada do último troço. A Pedro Dias da Silva e Mário Castro apenas restavam a restarem positivamente o Mitsubishi Carisma até à Póvoa de Varzim e aí conseguirem chegar apenas com a penalização de um minuto, que lhes daria a quarta posição final, à frente dos açorianos Horácio Franco e Rui Torres, que, tão boa conta de si, deram nas classificativas da Póvoa de Varzim, ou melhor, do rally Casimo da Póvoa. Franco e Torres deram os quintos classificados, à frente de Vítor Lopes e José Janela, os eternos dominadores do agrupamento de duas rodas motrizes. Nesta altura, já Lopes e Janela tinham cerca de 2 minutos e 20 de vantagem sobre os segundos classificados deste agrupamento. Era também, sensivelmente, nesta altura, que os pernos da roda da frente do Citroën Saxo, de Hermínio Aroujo e Miguel Ramalho cediam e, como tal, José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva podiam, assim, chegar ao segundo lugar da Fórmula 2. Nas posições imediatas, respectivamente, na 8ª e a 9ª, viriam a terminar naquelas equipas que, normalmente, dão um ar internacional às nossas provas. Falamos dos ingleses mais portugueses do Nacional de Rallys, é Ken Skidmore, Steve Lancaster, no volante um Subaru Empresa, que vemos na imagem, e na 9ª posição viriam a terminar Stuart Coop, Alan Whittaker, em outro Subaru Empresa. O grupo da frente devia ser encerrado por Noel Rolo e Luís Amalho. Entretanto, o caminho tinha já ficado Pedro Leal e Edwane Cassano, depois de terem rompido um tubo de óleo de travões que motivava um princípio de incêndio no Mitsubishi. E a prova estava já decidida. Adrosio Lopes vencia, Miguel Campos era o segundo, Vítor Pascoal deveria terminar na posição mais baixo do pódio. Lopes terminaria com uma vantagem de 4 minutos e 16 sobre o 2º classificado e assim conquistava os primeiros 10 pontos deste campeonato que começou na Póvoa de Varzim pela mão do Target Club. A chegada foi também, como é lógico, na Póvoa de Varzim e Adrosio Lopes e Luís Lisboa puderam aqui abrir um champanhe bem saboroso, o champanhe da 3ª vitória consecutiva nesta prova. Início da época atribulado para alguns pilotos, como é, por exemplo, para os 2º classificados, Miguel Campos e Carlos Magalhães, que não sabem ainda como é que vão ser as restantes provas, pois aguardam ainda a resposta de outros patrocinadores. Campos e Magalhães tinham um projeto para um WRC este ano, mas, na TV, o projeto está parado. Adrosio Lopes e Luís Lisboa eram, naturalmente, uma equipa satisfeita nesta chegada. É evidente que o objetivo da equipa de OAS e o Martim SG era a vitória nesta Alí. E estamos muito contentes por ter ganho e estou também muito contentes porque penso que ganhei algo mais também. Penso que ganhei um PSG 266 da WRC, bastante mais competitivo, bastante mais fácil de liguear, coisa que há um ano atrás isso não aconteceu. Enquanto aguarda a resposta de alguns patrocinadores, Miguel Campos vai continuando a alinhar com o Mitsubishi Carisma GT e a conquistar pontos. E é claro que um 2º lugar a geral e 1º lugar do Grupo N é sempre bom começar o campeonato e é uma pontuação muito boa para nós. É claro que os nossos objetivos este ano seriam fazer o Grupo A. Infelizmente não conseguimos. Vamos tentar fazer pelo menos o Grupo N. Neste momento também está difícil porque estamos à espera da resposta dos nossos patrocinadores. Mas vamos tentar fazer o campeonato, pelo menos para não ficar parados. Não vamos ter que parar e é pena. Sim, foi um excelente resultado. A equipa está de parabéns. Era um resultado que não estávamos à espera, é lógico. Perante as condições que a equipa tem, atualmente arrancámos para a primeira prova sem termos nada definido a nível de orçamento com os patrocinadores. A nível de melhoramentos no carro, continua exatamente igual ao regulamento do ano passado. Não fizemos nenhuma alteração ao regulamento do novo para o Grupo N. E é lógico que a partida sabíamos que estávamos com um carro inferior em relação à concorrência, que este ano de sinal está bastante forte. Mas não tínhamos nada a perder e tentámos imprimir um ritmo forte e com as condições que tínhamos era isto. E agora vamos ver as próximas rallies que este resultado, no fundo, ajude para decidir alguma coisa a nível de orçamento do patrocinador. Vitor Lopes optou por seguir as pisadas de Adruzilo e, pelos vistos, a família Lopes conseguiu vencer de uma forma incontestada nas lutas em que esteve empenhada. Aliás, na Fórmula 2 aconteceu isto mesmo e Vitor Lopes e José Janela foram os sextos classificados e assim acabariam por vencer no agrupamento das duas rodas motrizes. Conseguimos cumprir o objetivo que nos propusemos para este rally, que era vencer a Fórmula 2, em um lugar o mais possível à frente, em termos geral, quinto e sexto. Conseguimos os dois, que estávamos naturalmente muito satisfeitos. E vamos à classificação final. Adruzilo Lopes e Luís Lisboa foram os vencedores. Com mais 4 minutos e 16 segundos terminariam Miguel Campos e Carlos Magalhães, seguidos de Vitor Pascoal e Duarte Costa, Pedro Dias da Silva e Mário Castro foram os quartos, com Horácio Franco e Rui Torres, a terminarem no grupo dos cinco da frente. Os rallies regressam à atividade dentro de menos de um mês com a realização do Rally de Portugal.